Olá, começando o Radar pela TVA e pelo Facebook. Hoje a gente discute um pouco sobre consumo, principalmente sobre o consumo desenfreado e inconsciente de toda forma de serviço e produto, inclusive de bens culturais, principalmente música. Para fazer um som e conversar sobre isso, a gente trouxe aqui, falar um pouco sobre homogeneização dos pensamentos, promovida por essa massificação dos gostos. A gente recebe os guris da Kisah Se Fosse e o Thiago Rubens. Cantam, tocam e falam. Também nós mostramos outras formas de consumir, como é que promove o site Compro de Quem Faz. E ainda tem uma matéria sobre o pessoal que faz roupas tie-dye e uma conversa ao vivo com o artista plástico Marcelo Monteiro, que vende seus trabalhos direto ao público no Brick da Redenção. Bom, como já falei, tem som e a gente já começa de som com a Kisah Se Fosse e o Thiago Rubens e na sequência a gente conversa mais um pouco. Bora! Ela me disse que andava pé e solitária Ela me disse que andava pé e solitária Me disse que ia pé pro rio a sola E solamente sola ela e a casa Me disse que ia pé pro rio a sola E solamente sola ela e a casa Brigando apavorou a velha que veio voando variando valente no pescoço dela Era mãe do rapaz Era mãe do rapaz Disse que ia pé pro rio pra se encontrar Disse que ia pé pro rio pra se encontrar Outra açaia apareceu por lá Outra açaia apareceu por lá E fez o rapaz E fez o rapaz se arrastar E fez o rapaz se arrastar E fez o rapaz se arrastar Pensando bem ela me disse que não quer mais ir Melhor ficar a pé andando por aqui Pensando bem ela me disse que não quer mais ir Melhor ficar a pé andando por aqui Melhor ficar a pé andando por aqui Melhor ficar a pé Melhor ficar a pé Melhor ficar a pé e Hug talento Melhor ficar a pé e útidas Melhor ficar a pé e útidas Melhor ficar a pé e útidas Um 하면서 ella me disse que não quer mais ir Lançado há pouco mais de um mês via redes sociais, o movimento a favor de artesãos e artistas independentes tem buscado estimular uma nova visão de consumo. Para saber um pouco mais como funciona o compro de quem faz, eu conversei via Skype com a Natália, uma das idealizadoras do projeto. Confere aí. Que iniciativa é essa do compro de quem faz e como pintou essa ideia? O compro de quem faz é um movimento a favor de artistas e artesãos independentes. É um movimento para valorizar o pequeno, para valorizar o nacional, para valorizar o local. Colocar um novo questionamento na mente das pessoas. Um movimento para questionar o consumo e apoiar o consumo sustentável através do consumo de produtos feitos por artesãos, feitos por artistas. Na realidade, o consumo, no momento, é, sei lá, a grande amarra que existe no mundo todo que nos liga, né? Então, uma ideia de uma sociedade diferente passa pela ideia de consumir de maneira diferente também, né? Com certeza. É engraçado que o nome do movimento é compro de quem faz. E, desde o início, a gente sempre quis deixar claro que a gente não está incentivando o consumismo desenfreado. Consumir de uma forma mais inteligente. O consumo tem a ver com o estilo de vida de cada um, tem a ver com as escolhas de cada um. Então, não dá para fechar o olho e consumir sem saber o que está acontecendo na outra ponta, né? Será que eu estou apoiando um trabalho escravo? Será que eu estou apoiando o uso de matérias que vão estar degradando o meio ambiente? Tem importância na sociedade? Será que o que eu estou consumindo está afetando negativamente alguma coisa no Brasil? Então, tudo isso é uma coisa que não dá para fechar o olho e não se perguntar. Como o compro de quem faz está repercutindo? Muito legal. A gente está recebendo um retorno super positivo das pessoas. A gente já, no primeiro dia, já teve um super engajamento. Pessoas interessadas no movimento, interessadas em levantar a bandeira, em abraçar a causa. É realmente passar para frente, sabe? O que a gente quer com o movimento, pelo menos nessa fase inicial, é que ele esteja conhecido. É que a ideia se espalhe. E é a partir desses meios que a gente vai poder alcançar quem não faz parte desse universo. O compro de quem faz é um movimento mais ideológico. Ele é para mostrar o que a gente acredita. O que a gente quer é que pessoas que acreditem no mesmo que a gente, abracem esse movimento e que ele possa se disseminar para outras pessoas que nem se perguntaram sobre isso ainda. O compro de quem faz é um movimento mesmo de ideais, sabe? Compartilhamento desse valor que a gente acredita que o produto artesanal tem. Interessante que a gente fala em compartilhamento. Aquele compartilhamento automático que existe na rede social, ele toma um outro caráter, né? Agora a ideia do compartilhamento mais ativo, não tão passivo e que realmente contribui para mudar alguma coisa, né? Essa é a grande ideia do compro de quem faz, né? A gente está tendo gente compartilhando as nossas publicações e mostrando para as outras pessoas sobre o compro de quem faz. Mas a gente está recebendo muita mensagem de gente querendo ter um papel mais ativo. De realmente questionar para a gente, eu posso fazer mais alguma coisa? O que tem para eu fazer? Que ações que vocês vão fazer? Então as pessoas realmente querem se envolver, né? Até no hot site do movimento, a gente colocou algumas ações práticas ali no meio online. que a pessoa pode fazer. Mas o mais legal é que a gente está recebendo muito contato de gente querendo participar mais ativamente. A gente acha isso lindo, assim, maravilhoso. Achamos também. Quero te parabenizar pela iniciativa e sucesso aí para vocês e para todo mundo que acha interessante saber de onde vem os produtos que consomem e saber que eles podem ter um lugar mais afetivo dentro de casa também, né? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre o compro de quem faz. De uma maneira já tradicional, há bastante tempo de comprar, de quem faz, é ir às feiras de artesanato como o Brick da Redenção. O Marcelo Monteiro, artista plástico, está por lá vendendo o seu trabalho já direto, aquela história olho no olho com a rapaziada lá. Cara, e como é que é estar na rua vendendo arte, cara? Começando por aí. Pois bem, é bacana. Eu acho que é uma experiência boa, assim, é uma troca direta com o público. Inclusive, às vezes, dá a sensação que tu está atrás do quadro. Porque, muitas vezes, a gente ali, os expositores do Brick, a gente fica atrás do que está sendo exposto. Então, a gente percebe o olhar de quem do público passa e o olhar que ele tem sobre o nosso trabalho. E aí a conversação é direta, a troca é direta, a explicação sobre a obra, sobre o trabalho. Enfim, é uma forma mais direta, mais pessoal, assim, de tratar. Sendo que a gente tem um modelo que, às vezes, é diferenciado, que é um pouco não corriqueiro do grande público, que, às vezes, é um modelo do galerista, que tu tem que levar para uma galeria, que vai intermediar para ti. E também as pessoas pensam muito na questão da exposição, né, cara? Tipo, tu está expondo o teu trabalho mais do que vendendo, né, cara? As pessoas estão ali para ser visto também, não só vendido, né, cara? Justamente, assim, eu acho que boa parte do tempo que a gente expõe ali, a gente mais mostra do que vende. Ali serve mais, assim, como uma vitrine e uma ponte para depois a pessoa ir conhecer o nosso trabalho mais profundamente, visitar o nosso ateliê. Porque, enfim, alguns ficam amigos, né, outros se transformam em clientes, assim, assíduos de acompanhar a produção, sabe, de ir lá ver, volta e meia, ver o que está sendo feito, o que está sendo produzido, trocar uma ideia. Então, eu acho que a coisa fica menos pomposa, sabe? Eu acho que é uma relação da arte mais real, assim, e menos conceitual, assim, como a galeria está acostumada. Menos elitista, de certa forma, pode dizer. Justamente, é menos elitista. Então, assim, não tem aquela preocupação do conceito, né, e da questão da arte contemporânea e toda essa frescura, né? Então, é uma coisa que nos coloca mais perto da realidade, eu acho. Do grande público, aquele público que está ali, passando, às vezes, nem está pensando em acompanhar uma obra e está ali de frente com a obra e a possibilidade de conversar com o artista. Outra coisa que é bem bacana, isso aí, é também as pessoas terem uma lógica diferente, assim, de relação de valor, né? Essas pessoas conhecem o teu trabalho, conhecem o tempo, o teu processo de trabalho, elas começam a dar um outro significado para aquilo que o cara pensa, Ah, mas agora eu posso colar uma fotografia, reprodução, que feita, sei lá, 5 mil cópias, eu compro um pôster em qualquer loja de pôster e coloco no lugar do teu quadro e a gente está cobrando bem. Mas essa relação que, como você estabelecer isso, né? É quase até pedagógico, assim, porque, na verdade, às vezes a gente ensina todo o processo ali. Num bate-papo que eu tenho com a pessoa que está passando pelo BRIC, eu explico para ela sobre estilografura, sobre litografia, sobre a técnica, sobre o tempo que demora, sobre os químicos que a gente usa. Então, isso vai surgindo, né? Uma série de questões ali e vai colocando, vai situando a pessoa, mas na realidade da vida do próprio artista também, na dificuldade que ele tem de manter, de se manter também como artista. E aí, consequentemente, a pessoa dá um valor, né? E ela própria dá mais valor, né? E, claro, né? Assim, a gente tem que colocar um outro padrão também de valor ali dentro da feira, né? Tu está trabalhando na rua, né? Em outras condições, não são todos os trabalhos que são aceitáveis ali naquele ambiente, na rua, sol, tempo ruim, enfim, né? Então, a gente acaba se adequando também a isso, né? Bom, então, vale lembrar, agradecer a presença do Marcelo, lembrar que o Marcelo está lá todos os domingos, isso, Marcelo? Isso, todo domingo. Quem não sabe onde é que é o Brinco da Redenção é ali na... como é que é o nome da rua, gente? José Bonifácio, em frente à Redenção ali na rua que corre entre a Osvaldo Aranha e a João Pessoa. Beleza, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais coisas legais feitas à mão ou não, ou uma pequena produção e também a música feita à mão e feita ao vivo aqui daqui a Sassi fosse junto com o Thiago Rubens. Já voltamos. E fez o rapaz se arrastar E fez o rapaz se arrastar